Vamos falar agora dessa parceria Prefeitura-Govendo do Estado, o senhor José Francisco e o Carlos Blandão. O senhor recentemente foi vinculado na imprensa a nível do Estado, porque o senhor foi convidado ao governador quando o governador implantou o programa de reforma das MAs do Maranhão. Olha, esse projeto, nós fomos convidados porque o Ecuador tem várias MAs, né? Então, fui convidado justamente porque o governo do Maranhão tem essa preocupação de manter a malha viária do Estado em condições de uso. Então, nós temos aqui a MA26, nós temos essa MA que liga Codó até Afonso Cunha, não é isso? Então, são MA, são estradas vicinais que nós usamos como vicinal, você via para a nossa preocupação. Apesar de ser uma MA, nós procuramos manter a MA trafegável, que essa estrada que sai aqui da Trisdela, direto do alto do bode até chegar no... O Neto. Oi, o Neto, vai ao Desalto, Afonso Cunha. Então, nós estamos buscando manter essa estrada trafegável. Agora mesmo, com essa parceria com o governo do Estado, não tenho dúvida que ela também será totalmente recuperada, tá? E estamos investindo nisso. Mas enquanto o governo do Estado não chega, nossa parceria com o Estado é essa, manter a estrada viável. E o que é que nós estamos fazendo? Você tem uma ideia, só na SMA, nós já fizemos mais de aproximadamente, eu acredito, 11 pontes no mínimo, entre pontes e boíros. Então, nós estamos fazendo um serviço grandioso quando se fala de infraestrutura, estrutura viária, né? Você tem uma ideia, só na SMA, eu fiz um boeiro ali no bairro Vermelho, eu fiz mais uma ponte na Taboca, uma ponte no Tamarino, uma ponte na Lagoa da Onça, uma ponte no São Lourenço, uma ponte da Santa Maria, do Taomim, uma ponte da Santa Maria, do Álvaro, tá? Estamos fazendo mais uma ponte grande lá no Guará, só nessa estrada vicinal. Então, nós estamos fazendo mais uma ponte de infraestrutura, nós estamos fazendo mais uma ponte de infraestrutura,